A 45ª Assembleia Geral da CNBB reúne em Itaici 298 bispos em atividade, 36 eméritos e mais 150 pessoas, entre elas, leigos e teólogos. Em termos de números, esta é uma das maiores assembleias. E nós vamos conhecer agora juntos algumas curiosidades que nós encontramos no catálogo dos Bispos do Brasil de 2007, como, por exemplo, os Bispos que têm mais tempo de episcopado e menos tempo. Também cidades que deram mais Bispos para a Igreja. E também mais algumas curiosidades. Acompanhe conosco. Começamos pelo ano de nascimento. Encontramos Dom José Bezerra, Bispo Emérito de Estância no Ceará, com 97 anos. Ele nasceu em 7 de fevereiro de 1910. E o mais novo é Dom Gregório da Paixão, Bispo Auxiliar de Salvador, na Bahia, que nasceu no dia 3 de novembro de 1964. Ele tem hoje 42 anos. Por tempo de ordenação episcopal, quem tem mais anos de estrada é o Arcebispo Emérito de Belo Horizonte, Dom João Rezende. Ele foi ordenado há 54 anos. E o ordenado mais recente é Dom João Bosco Barbosa de Souza, ordenado no dia 25 de março de 2007. Os estados que mais deram bispo para a Igreja são Minas Gerais, em primeiro lugar, com 71 Bispos, São Paulo, em segundo, com 66, Rio Grande do Sul, em terceiro, com 54 Bispos. E o curioso é que, desse total, 50 nasceram na Itália. O ano em que mais Bispos foram ordenados foi o de 1998, onde aconteceram 27 ordenações. A congregação religiosa que tem o maior número de Bispos ordenados é a Salesiana, com um total de 27 ordenações. E, por fim, vamos mostrar quem foi ordenado com menos e mais idade, O cardeal Eugênio Sales, do Rio de Janeiro, foi ordenado aos 34 anos. E Dom Giovanni Zerbini, aos 68 anos de idade. Web TV Canção Nova, tecnologia a serviço da evangelização.